Na parede da sala, os retratos dos familiares anotados por Dona Erna, moradora mais antiga da Casa São Simeão. Adotivo porque me adotaram como mãe. Por quê? Simpatizaram comigo, né? Você era muito querida? Pode ser. Podeste à parte? Já faz 17 anos que a idosa de 73 anos de idade vive neste lugar. Aqui tem o conforto de um chalé individual, mas sabe que nem tudo é tão perfeito. O que devia ter no país é uma creche para idoso, onde as famílias levam o idoso para a creche e quando volta o serviço levam o idoso para casa para dormir. Só que se bota no asilo, não sou contra, mas que venha visitar. E esse é um dos principais sofrimentos de quem vive nas casas asilares, que no Brasil agora são chamadas de instituições de longa permanência de idosos. Dona Irlinda recebeu amigos e familiares no dia do aniversário, que aproveitaram a data para tomar um café com a idosa. Diferente de seu Odir, que aos 66 anos, lamenta que o que mais sente falta é do filho, que é professor, mora em outro estado e já não visita o pai há três anos. Ele diz que ele vem, assim que puder ele vem, porque a vida dele é meio corrida, eu acredito que é meio corrida, que é professor, mas eu tenho muita saudade dele. Ou o senhor mais sente falta dele? Do que que o senhor mais sente? Falta da netinha, que eu não conheço. Eu conheço uma e a outra não, sabe? Isso aí eu queria muito que ele viesse visitar. Casos como o de seu Odir ainda são comuns nos asilos. E as projeções do governo brasileiro apontam que o número de idosos vai passar de 23 para 35 milhões nos próximos 15 anos. Aqui quando eu canto aquele coro de boi, tem um velhinho que chora, que se acaba, porque também está desprezado aí, que a família não vem ver ele, sabe? Essa música é muito bonita. Tem que lembrar que quem cuidou dos filhos quando era criança? Por exemplo, eu, eu tinha direito de ficar sem dinheiro para comer, para pagar a faculdade do meu filho, sabe? Fiz tudo por ele. Ele se formou de administração aqui, hoje ele é professor de faculdade lá também. Está muito bem, mas só comendo desprezou. Ele nunca telefonou perguntando se o pai precisa de alguma coisa, nunca. O Asilo São Simeão, que fica na rua Norberto Ceará Roise, na Escola Agrícola, atende 75 idosos entre 63 e 98 anos de idade. E quer aproveitar a passagem dos 60 anos em setembro para reforçar a necessidade das famílias visitarem os moradores e não deixá-los com sentimento de abandono. A gente pede muito para eles virem, porque eles realmente pedem para a família vir visitar eles, conversar com eles, estarem um pouquinho mais junto com eles. Isso é importante até para eles, aceitarem onde que eles estão hoje, né? A casa foi criada em 4 de setembro de 1954. Antes se chamava Asilo dos Velhos e em 1977 passou por um momento difícil. Um incêndio destruiu a unidade e matou oito idosos. A instituição deu a volta por cima e com ajuda e campanhas da comunidade conseguiu reestabelecer o atendimento um ano depois do incêndio. Mas esta necessidade de ajuda continua até hoje. De tudo, tá? Desde alimentação, roupa, material de higiene, limpeza. O Asilo tem vagas particulares e públicas. Conta com chalés individuais, dormitórios gerais e ainda as alas de idosos que dependem de cuidados especiais e dos mais independentes. Além dos familiares e dos moradores, qualquer pessoa pode visitar o Asilo. Uma casa que após seis décadas de atuação se mantém ativa e sempre de portas abertas para pessoas do bem. Afinal, todos nós esperamos passar dos 60 e aí vamos querer ser amados e bem tratados. Que venham conhecer a casa, venham conhecer os idosos. Eles adoram receber visita, eles gostam de jogar carta, cantar, né? Seu Odir tá aqui conosco, eles gostam que venham ler pra eles. Então, assim, a gente tá aberto à comunidade que vem aqui fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho, né? Pra mistificar um pouquinho essa questão de casas e lares, sim. Que é uma casa que de repouso, onde os idosos têm todas as atividades possíveis que a gente possa estar oferecendo dentro dos limites deles. Legenda Adriana Zanotto